Não gosta, vamos pro... E aí, queridos? Tamo ao live, jovens? Mais uma livezinha, show de APECzinho. Hoje é live um pouco mais cedo, porque eu vou sair à noite. Vou no... Show da Anitta. Ah! Puta, não achei arma. Tô sem arma, tô sem arma, tô sem arma. Zero arma, zero arma, zero arma, zero arma. Peguei arma. Tô com duas. Deixa eu ganhar vocês. Tem cara aqui! De Brace aí fora. Ah, nem fudei, não! Matei um. Tô muito mirado. Caralho, velho. Deu uma rajada de SR-99 do maluco. Fala laranja. Lalanja? Laranja. Laranja. A voz do Driz tá abaixo, eu aumento. É que o Driz não tá falando nada, não. Tá abaixo. Laranja. Vamos pro próximo. Joga, 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 joga. Joga, joga. Joga, 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 joga. Vai pegar a winga, bom mano. Ele tá morto, morr! Foco oooor! Ah, ele era de que líder era. Bala marrom aqui, Drezin. Ah, peraí que eu preciso. Marrom não, laranja. Laranja. O jogo tá sem som? Oxe, como assim, gente? O jogo tá sem... Ah, mano, não trola. Porra, peraí, mano. Tava aqui, tá com meu loot. Minha live tá sem som. Deixa eu ver o que aconteceu. Peraí, chat. Eu não sei o que aconteceu. A moça veio aqui limpar o jogo. Peraí, chat. Desculpa, chat. Voltou. Peraí. Peraí, posso te aconselhar um boneco pra tu jogar, mané? Fala tu. Joga com o Corvo. Porque tu... Porque tu comba com o Drezin. O Corvo consegue enxergar dentro da Smoke. Ah, pau no cu do Drezin, mané. Tipo, o... Tipo, o... O cara me fala de munição e nem... E não fala de tua munição. Eu tô te levando a munição aí, malandro. Tá todo... Chateado contigo, mas tu me enganou. Fala aí alguma coisa pra mim. Grita aí, Drezin. Grita aí, grita aí. Tá funcionando agora, chat. Tá funcionando agora, chat. Aí, boa. Vem cá, Drezin, só pra você não reclamar que eu nunca te dei nada, hein. To, to, to aqui ó, mais tem, mais tem, mais tem, mais tem. Veja suas mapas! Não quero mais! Eu quero! Obrigado! Você é bem-vindo! Anal fechando! Está fechando! Ray está movendo! Se não gostar de pirar... Ah! Agora que eu vi que eu peguei o ganchinho para o lado errado, pessoal! Estou no balão! O meu sonho é passar por cima dessa montanha aqui! Foi, chat! Vou só arrumar ainda! O som... O som... Porque qual que é a parada, chat? A gente tem aqui a mesinha de som, né? Só que... A moça veio aqui limpar a casa hoje, e ela limpa aqui o estúdio, ó! Limpa tudo e tal! E eu acho que quando ela passa... O pano... Aí eu acho que tira os negocinhos do lugar! Demite, velho! Pô, Roberto! Não é possível que você ache esse jogo ruim, mano! Tem nada de ruim nesse jogo! Acho que tu que não aprendeu a jogar e tu chateado, mano! O jogo é muito top! Enche o dinho aqui, ó! Eu tô correndo! Olha a safe chegando! Bumbum! A safe está no bumbum! Eu estou tomando fogo, amigos! Olha lá de onde correr que eu já tô tomando dinheiro! Tô correndo! Eu estou tomando fogo, amigos! Olha lá de cima! Clã! Clã! Aí pra vocês! Vem, 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 vem! Olha o todinho humilde! Vai, todinho! Parece que vem aqueles... Puta! Chegou minha comida, velho! Não dá pra correr sozinho aqui, não? Não! Foda! Eu vou ficar no gay! Deixa eu voltar aqui! Não! Corri até... Porra! Ele podia correr até... O telefone tá tocando! Beleza! Beleza! Tomamos aquela ult na cabeçola, já! Então corre, filho! Nossa! Os caras estão tentando com outro squad ali! Vamos esperar eles na safe! Aproveita! 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 Puta! Pior que a gente... Tinha que subir o morro ali, né? Ah! Os caras... O Jaguar pediu dica pra ser pro play no joguinho! Tadinho! Dá uma dica aí! Ah! A dica pra ser pro play, mané! Spama um boneco! Apenas jogar com um só! É! Isso aí, mano! Joga em grupo! Joga em squad! Cada um escolhe um boneco! Não faz solo play, mano! Nada de solo kill! Solo kill é uma bosta! Ah! Mas eu não tenho amigo! Vai jogando com os caras! Quando você ver um cara que tu acha que joga bem, adiciona ele! Não é isso, porra! Mas é fácil! Entra no grupo no Facebook aí o nosso, mano! Do Apex Legends Brasil aí! Acho seus amiguinhos! Facebook.com.br Apex Legends! Posso falar! Quero amiguinhos! Nível tal! Joga Playstation 4! Xbox One! PC! Celular! Sei lá, mano! Aí arruma os amiguinhos aí pro joguinho! Se o Drizzy for pegar a comida, voltar e correr, ele consegue chegar! Ai! Tem aqui! Tem aqui! Tem verdade! Ai! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Vamos sair! Vamos sair pro outro lado! Vamos sair pro outro lado! Jogou a shoot! Vai! Corre! Corre! Pior que eles podem... Ah! Desliza! Desliza! Portei nenês! Dá pra salvar a Drizzy! A gente tá trocando aqui com o Squad! Dá pra seguir correndo! Todinho, você tá sem vida? Caraca! Nossa! Eu não tenho... Eu não tenho healing! Mas dá ainda! Dá ainda! Tá perto aí! Não tá longe não! Caralho! Nem eu tenho healing! Eu tenho, Todinho! Mas dá pra lutear aqui agora! Lutei aqui rapidão! Tá! Ninguém luteou essa, Todinho! Esse jogo é pesado? Mano! Ele me parece ser muito bem otimizado, velho! Ele tem... Falando nisso, eu vou botar tudo no low aqui, mano! Eu tava vendo o Shroud e botou tudo no low! Pensando que ele tá rodando 200 e caralhada! Pior que o jogo é mó bonito, velho! É mó dota desse! Eu também acho! Ó! Tão vindo, Todinho! Tão vindo! Tão no rapel! Descendo no rapel! Eu preciso de healing drop aqui pra mim! Vem pra cá! Vem pra cá! Pera aí! Eles tão indo aí! Eles tão indo nessa casa! Eles tão indo... Caralho! Tá aí, ó! O último passou lá agora, ó! Tá! Tão na casa! Tão na casa! Tô ouvindo! Vambora! Vambora então, Batifa! Vem cá! Vem! 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 Caralho! Sai, Batifa! Sai! Vem! Tô dando um tiro pra eles ficarem em choque só! Fecharam a porta! Putz, os caras são ruins, mano! Um deles tava sem shield! Cadê o deles? Será que eles conseguem ainda? Fala! Tem indivíduo ali, ó! É que vocês encontram com o Driss, mano! Eu estou reparando! Eu usei... Eu achei o magic kit no loot aqui e usei ele! Mas agora acabou! Trintinho, squad, é entre a gente e você, viu, Drissinho? Ó, tinha um squad aqui, ô... O Driss... Ô, Batifa! Peguei um seletor de disparos... Ah, achei... Achei um loot aqui que tem mais umas bandagens! Aqui eu vou! Vamo aí, gente! Tô dizendo, tamo separado! A gente tem que dar um jeito de encontrar com o Driss, mano! Capa azul aqui... Munição verde... Verde? Verde da cor do mar... Ou azul da cor do cer... Gabi, a gente tá muito viciado! Eu tô sonhando com esse jogo toda noite, velho! Toda noite eu vou dormir, eu sonho com essa porcaria desse... Todo dia, mano! Eu acordo com alguém apontando uma arma pra minha cara e eu... Ah, não, caralho! Alguém me ajuda! Escudo! Foda! Vem, Targinho! Vem, Targinho! Vem, Targinho! Ó, eu tô vendo um squad aqui, ó... Tá entre nós mesmo! É... Tinha um squad que foi... Ó, eu tô vendo... Tem dois squad que estão tretando agora! Tem um aqui na casinha e um na montanha! Deitei mais um... Deitei outro... Deitei dois caras ali no meio da treta! Caralho! Tem loot... Tem loot amarelo, tem loot roxo... A porra tá maluco! Ó, eu tô vendo um cara aqui, ó... Três caras! Três caras nessa ponte aqui, ó! Eles são no meio da ponte e não aberto, mano! Chamei atenção, viraram pra mim! Os três viraram pra mim! Tô dentro da casa aqui com eles! Ó, eles tão aqui, ó! Tão os três andando juntinho! Você cai em cima deles todinho! A gente não tem inimigos! Eu entendei, cara... Deitei onde? A ult é a minha! Perda a volta! Tá na merda, tá na merda aí! Ah, eu tô chorando em você, velho! Foi, 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 foi! Eu não sei. Pega o meu bagulho aí, pega o meu bagulho aí. Ai, tem que pegar o bagulho. Não! Eu tenho mira dourada, se quiser. Pega aí, Pati. Eu vou lutear tudo que você tem, mané. Boa. Pati, pense que quando eu fechar eu ia dar muito dano, velho. Tá. Já começa a correr, já. Corre, m******a! Tem, na ponte, na outra ponte tem a corda minha. Na ponte aí, Pati. Na sua esquerda, Pati. É. Vamos lá. Pega a corda. Olha a skin dessa minha arma, moleque. Pra esquerda, Pati. Pra esquerda. Não dá, não dá. A gente se encontra. Caralho, muito dano, muito dano, velho. Ah, legal, não tenho cura. Vou ter que rodar um fênix. Foda-se, vou rodar. Eu tenho bandagem aqui. Já rodei, já rodei, já. Você tem bandagem. Caralho, que sufoco, velho. Não é? A gente, normalmente, não toma um pouco pra gás, mas tem partida também que é só só um pouco. Sério, mano? Eu consigo voltar, será? Não. Passa ali, é um pedacinho só, Pati. É mais fácil pra frente, né? É, eu vou descer aí, porque o bagulho é pra ele ver o tagente aí. Eu vou descer. Puta, alguém já usou o que tinha aí do teu lado. Cuidado, usaram aí, mano. Puta, que pariu. Se ver se tem outro. Tem um lá no meio da safe deles. Vamos lá. É esse aí mesmo. Tem um no gás ali. Vem por fora, vem por fora, Pati. Tem um no gás aí, na tua beirada aí, Pati. Não, tá usado já. É esse que a gente tem. Não. É esse mesmo. Esse aqui, ó. Não, tem um dentro do gás. Só tem um, só tem um. Só tem esse aqui, ó. Tem um dentro do gás do lado do Pati. Apareceria pra nós. Olha o dano que esse gás tá dando, velho. É que não aparece porque eu não consigo pingar porque tá dentro do gás. Pati, vem por dentro, vem por fora. Eu não consigo pingar no mapa, tá vendo? Alguém já viu se é verdade se o Pathfinder usar alguém e ele puxa a pessoa? Iago, é verdade, mano. Puxa! O Toddynho usou, você dá um porradão. É verdade, eu sou o Hulk. É verdade, eu tava lá. Eu era o... Eu ainda não sei se dá mais dano quando você dá a porrada puxando. Mas eu vi muita gente matando de one hit quando puxa com o Pathfinder a pessoa. Caralho, one hit não. Acho que one hit não, mano. Então, eu não sei. É porque todas as vezes que eu vi nego matando com essa porra, ela puxava e dava um socão, só a pessoa morria. Mas os caras fazem essas montagens pro vídeo ficar maneiro, tá ligado? Cê foi baitado. É vários gifs do Reddit, mano. É vários gifs do Reddit, mano. Tá, mano, é altos. O Reddit é tudo fake, mano. Tudo fake, velho. Esses vezes eu postei lá que eu sou o melhor jogador do mundo. Os caras, ah, brigar, me segue aí. Mentira. Segue lá. Segue lá. Segue lá. Ó, tô vendo o cara, tô vendo o cara lá. Não compra, não compra. Deixa eu olhar, deixa eu olhar pra vocês. Vamos levantar o Tadinho antes. Ó. Levanta aí, levanta aí. Cadê? Já levantou, já. Já levantou, já levantou. Ah, tá aqui procurando negócio. Tem gente na ponte, a ponte. As duas pontes. É então, foi lá que eu vi mesmo. Tadinho, mais pra você voltar, pegar a arma e a gente ganha. Tadinho, entra no galpão aí que o galpão tá cheio de loot, mano. Não é. Relaxa, mano. Já tô de Mozambique. Ah, e eu hein. Ó, aqui tem colete 1. Colete já tem. Colete K pra ter. Level 1. Que isso? Foi um acidente. Ah, aqui tem um acidente. R-Star aqui. Amoel aqui. Chegando. Todinho passou deslizando aqui, não sobrou nada, mano. Um acidente. Minha copa está movendo. O que é que isso? Não. Não importa. Deliveração com cuidado. Não importa. Não importa. Desligar a arma. Não importa. Não importa. Desligar a arma. Não importa. Eu não importa. Tô pegando um negócio aqui... Tá, tô pegando um negócio aqui... Chokes vindo Pior que eu tô com um funil de precisão... Eu tô com um funil de precisão, Drillis, você tá ou com a psquiper ou... Não sei se psquiper ou... Não, não, eu tô de wingman e 3 em 1 Tô, né? Três squads aí, mano... Três squads aí, mano... E os dois últimos tão tretando... Eles tão tretando, vamo lá então, vamo lá então É, eles tão tretando mesmo, vamo lá Ó, acabou de cair airdrop lá Ó, tá mesmo lá dentro? Tão lá, tá lá dentro, cair airdrop lá dentro Cuenta aí, tá aí no solo... Ó, coletizou aqui, Todd Tô com ult, que a coisa eu fujo de ult Coletizou aqui Peguei Tô vendo, tô vendo aqui, tem aqui comigo Tão os dois aqui, terceiro ali em cima Ainda fora da safe, gente Volta, 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 volta Volta aí, Patife Voltar? A safe tá pra trás? É, tá pra direita Ó Ah, os caras não voltaram, velho Tão voltando, velho, tô aqui em cima, ó Porra, eu queria pegar os caras de costas, velho Eu queria pegar os caras de costas, eles não me viram Não, 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 brilha Confia, 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 eu vou voltar com eles Então eu tenho os dois squads aqui na minha frente Eu vou ficar aqui só vendo a merda acontecer Ó O pau comeu ali e já morreu, um spade acabou Caiu um spade Eles vão correr agora, hein Tão aqui em cima ainda, vão lootear o ar Ó, tá ali em cima ainda Eu tô aqui na ponte só no wait A hora que eles forem correr pra cá, minha vida Eu não acho que eles vão pela ponte não, viu Mas tudo bem Tá ali em cima do tiago Não, Todinho É, não tem porquê Ah, Todinho deu mancada pra caralho agora, mano Ó, em cima do galpão Tem três em cima do galpão, já viu Caralho, que tiro do necessário, mano Tô chamando até essa pestilada aqui, hein, mano Mas chamou pro meu, vacilão Pra tu sair daí, mano Caralho, tudo muito mole agora Vou dar a volta por aqui Ó, tá aqui, tá aqui na minha frente Chute roxo Quebrei o chute roxo Ó, tá aqui, ó Aqui pra direita Tá aqui no meu ping, ó Entrou nesse galpão, eu entro no galpão oito-dois aqui Joguei que nada ali na porta Aqui comigo Ateife, 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 ateife Tão aqui, ó, tão aqui, ó Pode ir, pode ir, não me levanta não Vai embora, vai embora Tá aqui, tá aqui em cima de mim Atrás, atrás, atrás de mim Aqui Só vai, só vai embora, só vai embora Deitei um Tô usando, tô usando o shield aqui, tô com o dívida, tô usando o fênix Tem um deitado aqui comigo O shock vai pegar ele e eu Pegou ele e eu Ó, o maluco tá vindo, amigo dele passando aqui ó Tô pingando, real time Ficou invisível, ficou invisível Ficou invisível, tenho na direção de vocês Ó, caiu, 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 caiu Comigo? Tá queimando Ganhamos, nice Boa Puh E aí, chat E aí, meus queridos Tinha que ter final que eu quero, né, mano Pra gente matar os caras na voadora e aparecer bonitinho Tô muito viciado nesse jogo, meus queridos Muito viciado Mestre WePayVisaLive aí, eu sei que vocês também estão Pô, apareceu uma jogada da partida